Estamos de volta com mais um vídeo, Romanos capítulo 12, esse aqui bem conhecido, assim como é conhecido o capítulo 8, o capítulo 3 e o capítulo 6. Esse aqui é um dos mais citados, ao menos os primeiros versos, os dois primeiros, que diz assim, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o que é racional. O racional vem de razão. E aí nós entendemos que fé e razão não podem andar separadamente. Não é à toa que as escrituras nos diz repetidas vezes para termos sabedoria, andarmos com sabedoria e buscarmos a sabedoria incansavelmente. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de que é do vosso entendimento, da vossa mente. Olha a mente aí novamente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mudança completa. Metanoia. Ok? 180 graus. Dá uma volta. Retornar. Isto é o que significa metanoia, renovação da mente, transformação e essa não conformidade com as coisas seculares. Não descartá-las, porém não tomar a forma do secularismo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, com moderação. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você que é professor, haja dedicação no ensino, seja dedicado no ensino. Ok? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Segundo a medida de fé. Não adianta querer ser mais do que o outro, que tem uma medida maior. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Repetindo o que já falamos antes. Haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, não olhando a quem. Ok? Não olhando a quem. Sem nepotismo, por exemplo. Vou dar aos meus parentes um pouco mais ou muito mais, Mesmo tendo menos necessidade do que o outro que tem mais necessidade e que não é parente. O que preside, com cuidado, seja aquele que é uma autoridade, um líder, certo? Com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Seja misericordioso e haja com alegria, e não tristemente. O amor, seja não fingido. Amorrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, cordial. Cordes, que é coração, cordes ou cordes. Cordialmente, de coração uns aos outros, com amor fraternal. Amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros, certo? Eu te honro e você me honra. Reciprocidade, certo? Se eu te honrar e você me honrar, fica tudo tranquilo, tudo beleza, tudo bem. Não sejais vagaroso no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Não é você falar das suas necessidades. Comunicar aqui tem o sentido de ajudar a alguém que está passando necessidade. Alguém da irmandade que está em dificuldade. Então, isso comunicar é ajudar, é auxiliar. É prover algo de que a pessoa tem necessidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmas. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante quem? Perante os homens. Ok? As coisas honestas. E se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito minha é vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E fim de texto. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bye, bye.